Em menos de 5 minutos você vai ter a sua estrutura própria de afiliados, tá? Você vai verificar o domínio no Facebook, você vai clonar páginas de produtos, colocando seu link de afiliado, enfim, aula completa, tá? Cuidado que tem muita gente na internet vendendo plataforma e você não precisa disso, tá? Vamos utilizar ferramentas gratuitas, o único custo que você vai ter é com hospedagem e vai ser um custo baixíssimo, baixíssimo, que eu consegui um cupom pra você, fechou? Eu tenho hospedagem há mais de 15 anos, eu falei diretamente com eles, com a HostGator e eles disponibilizaram o cupom, ele pode chegar até 65% de desconto, tá? Ele varia de acordo com a época do ano, mas ele pode chegar até 65% de desconto e além do cupom, que já é incrível, eles deram também domínio grátis, que é o que você vai utilizar no Facebook, então se você é contratando por um ano, você já tem o domínio grátis e você também tem o certificado SSL, que é um cadeado que fica em cima do teu site, que traz segurança, não adianta nada você clonar um site de um produtor e o site não tiver o cadeado, fica lá não seguro, ninguém vai comprar de você, então você precisa ter um cadeado e a HostGator oferece também, junto nesse pacote, o cadeado de segurança. E tem também o cupom do Google Ads, que antes tava 100 reais, agora tá 225 reais, tá top e você entrando na hospedagem você também ganha e dá pra você utilizar esse cupom pra você divulgar os seus produtos lá no Google Ads, tá? Já é bacana que você já pode ter venda aí com esse valor. E pra você conseguir esse cupom de desconto, basta você clicar no primeiro link da descrição e me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Ah Edu, tô com pressa, não dá pra me chamar no WhatsApp, não tem problema. O segundo link da descrição já é o link da hospedagem com o máximo de desconto, eu sempre vou atualizar esse link deixando o máximo de desconto possível. E você clicando ele já ativa o desconto, tá? Se você falar assim, ah meu, não quero investir, não quero gastar. Cara, não tem negócio nenhum no mundo que você entra, que você não investe em nada, tá? O custo que você vai ter com essa hospedagem que eu tô te falando, se você escolher o plano M, que é o que eu te indico pra você ter vários sites, se você quiser, várias afiliações com vários domínios, você vai ter um custo em média de 10 reais, tá? Eu não sei se vai mudar a hora que você tá vendo esse vídeo, mas é nessa base de 10 reais por mês, cara. É um x salada que você deixa de comer por mês, cerca de menos de 40 centavos por dia, ou seja, é o mínimo do mínimo. E a hospedagem você pode vender site, olha só, só pra você dar uma noção, eu tenho dois clientes, esses dois clientes, eles são anuais, e esses dois clientes pagam a hospedagem pra mim. Ou seja, já fazem mais de 8 anos que eu não sei o que é pagar a hospedagem, porque eu tenho os clientes que eles são fixos, eles estão comigo há muito tempo, e eles pagam a hospedagem. Então assim, você já pode eliminar esse custo fazendo isso que eu tô te falando. Olha, dá pra você vender site com hospedagem, loja virtual, eu já fazia mais de 10 mil reais vendendo loja virtual por mês. Enfim, tem diversas coisas. Agora vamos para o que interessa, tá? Já tá com a hospedagem bonitinha, conseguiu a hospedagem? Pause esse vídeo primeiro, pausa aqui o vídeo, aperta o pause no vídeo. Clica lá no link, vai direto para a hospedagem, ou então me chama no WhatsApp solicitando o cupom e contrata a hospedagem. Contratou a hospedagem, você volta aqui no vídeo e dá o play de novo, que a gente vai fazer, copiar uma página em menos de 5 minutos. Eu vou te ensinar o passo a passo pra você validar lá o domínio no Facebook e ter sua estrutura perfeita de afiliado e você conseguir fazer venda, fechou? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é validar nosso domínio, tá? Aqui ó, o nosso domínio ficar bonitinho aqui na BM e não cair as contas de anúncio, não ser bloqueada. Então é de extrema importância você validar aqui o seu domínio, tá? Verificar o domínio pra não ter problema de cair e você ter bloqueio na sua conta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, tá? Você conseguiu já o desconto da HostGate, que eu coloquei o link pra você. Ele pode chegar até 65% de desconto. Esse cupom, você ganha já o domínio, né? O nome do seu site, www.nome do seu site, você contratando pra um ano. E ganha o certificado de segurança, que é o cadeado. Esse cadeado fica aqui em cima do site, que protege o teu site, tá? Bom, então aqui a gente já logou na HostGate, você vai clicar aqui em cPanel. Clicou em cPanel, você vai vir aqui, ó, domínios. Clica em domínios. Eu vou colocar aqui o domínio. Esse aqui é o domínio que eu vou colocar lá pra gente fazer o teste. Você vai clicar aqui, ó, em gerenciar, tá? Clicou em gerenciar domínio, você vai vir aqui agora. Aqui na parte de baixo, ó, modificar zona, ó. Você vai clicar aqui em modificar zona. Aí você vai vir pra essa aba aqui, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Facebook, aí você vai colocar na BM, que você vai verificar o domínio. Ó, vai aparecer essas informações aqui. Você vai colocar aqui, ó, configurações do negócio, tá? Configurações do negócio. Aí você vai vir aqui, ó. Segurança da marca. Clicar em domínios. Clicou em domínio, você vai vir em adicionar. Aqui você vai colocar o seu domínio sem www.http, tá? Então é... Você vai colocar o seu domínio aqui, só com .com.br. Adicionar domínio. Vamos atualizar aqui pra ver se já adicionou o domínio. Adicionou o domínio, tá? Aí a gente vai vir aqui, ó. A gente vai fazer essa verificação de DNS, fechou? Aí você vai vir aqui, ó. Adicione esse registro TXT na sua configuração em DNS. Só você clicar em cima, ele vai copiar. Copiou, você vai vir aqui na HostGator. A gente tá nessa... A gente chegou nessa tela aqui, certo? O que você vai fazer? Você não vai clicar no azul. Você não vai clicar no azul. Você vai clicar na setinha. E vai vir aqui, ó. A DD TXT Record, tá? Aí beleza. Apareceu aqui, ó. Tá vendo o registro? Embaixo desse registro, você vai colar o que você copiou do Facebook. Tá? Aqui você vai colocar, ó. O nome do teu site, tá? Aí agora, ó. Adicionar. Beleza. Adicionamos, ó. Tá verdinho, tudo certinho. Aí agora, você vai vir aqui no Facebook e vai verificar. Prontinho, galera, ó. Maravilhas de produto.com.br foi verificado. Concluir. Prontinho. Agora o seu domínio foi verificado, tá? Então, ou seja, a verificação de domínio fechou. É isso, tá? Agora eu vou ensinar a vocês a como clonar a página do produtor, tá? E como colocar o pixel lá dentro da página do produtor. Então, você vai clonar a página do produtor, vai colocar o pixel lá dentro. O teu pixel vai rodar. O teu link de afiliado vai rodar. E você vai conseguir vender como afiliado. Eu não te indico você pegar e usar clickpages, essas plataformas gratuitas. Ou então, sistema que o pessoal tá vendendo. Eu não te recomendo usar essas coisas. Por quê? Primeiro, não vai estar no seu controle, tá? A hospedagem você coloca o que você quiser, a hora que você quiser. Ninguém, você não precisa de autorização de ninguém. A hospedagem é sua. O espaço na internet é seu, tá? Então, ah, quero alterar por FTP. O que eu vou mostrar pra você que não é difícil, super fácil. Você vai lá, altera jogos, arquivos, pronto, tá? Agora, ficar dependendo de terceiro ou então sistema gratuito. É o mínimo de investimento possível. Não adianta você querer entrar num negócio sem ter investimento nenhum, tá? E é uma hospedagem, cara, que você não tem dor de cabeça nenhum. Você vai instalar WordPress, você vai instalar qualquer coisa aqui. É muito rápido, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, tá? Você vai precisar de três programinhas. Eu vou colocar eles no link da descrição. Não tem erro, tá? O primeiro programa é esse aqui, ó. O primeiro programa é esse daqui. Que a gente vai entrar dentro da nossa hospedagem HostGator. Por isso que eu falei pra você, você tem o controle total da hospedagem. Se você quiser trocar, substituir o que você quiser dentro do teu site. Você pode deletar, copiar, colar, enfim. Se você quiser, a hospedagem é sua, o espaço é seu, tá? Você não depende de terceiros, plataformas dos outros, nada do tipo. E não tem dificuldade. Aqui em cima, a HostGator vai te passar algumas informações pra você ter acesso a esse FTP. Então, é sempre, normalmente, é informações técnicas que eles mandam o e-mail. Ou então, no máximo do máximo, você entra no chat e você vai ter todas as informações lá, tá bom? Ó, o nome do programa é Filizila, tá? Então, esse programa é muito antigo. Eu já uso ele há muitos anos. Então, aqui já tá configurado pra mim. Eu vou abrir aqui, ó. Ele já vai mostrar tudo que tem na minha hospedagem. Então, eu vou vir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Maravilha de produtos, que é o domínio que eu coloquei pra fazer a gente fazer o teste. Que é o domínio que a gente já verificou. Isso daqui, pessoal, já é um site que eu clonei, tá? Já é um site que eu clonei. Coloquei o link de afiliado e já fazer teste. O legal é o seguinte. Usou lá o domínio, fez o teste. Pô, não vendeu. O produto é ruim. Beleza. Vou vir aqui, ó. Seleciono tudo e vou deletar, ó. Vou deletar. A gente vai fazer junto o processo, tá? A gente vai fazer absolutamente junto. Mesmo que demore um pouquinho aqui. Eu quero que você domine a hospedagem. Eu quero que você domine as ferramentas pra você não precisar de ninguém, saca? Pra você saber aí validar seu domínio no Facebook, excluir, clonar o site. Sem precisar de nada, de ninguém, de ferramenta. Pagar nada por fora, fechou? Bom, ó. Tô deletando aqui. Ele vai demorar um tempinho. A gente vai precisar desse programa aqui, ó. Sublime Text, tá? A gente vai precisar desse programa. Esse programa aqui, ele é um editor. Você não precisa se assustar com os códigos dele. É super, hiper fácil de mexer nisso daqui. A gente vai fazer tudo junto. Então, não fica com... Ah, é código. Não. Fica tranquilo. A gente vai acessar a Monetize. A gente vai pegar um produto lá na Monetize e a gente vai fazer junto esse processo. Tá bom? Bom, pessoal. São esses três programas que você vai usar pra clonar o site do produtor. Colocar o seu link de afiliado, as suas informações lá, o seu pixel, tá bom? Ó, httracker, cópia, ele vai copiar todo o site. Sublime Text 3, que ele vai editar. A gente vai tirar ali, no caso, o link de checkout. Vai colocar o nosso. A gente vai trocar as informações do site. O pixel vai colocar o nosso, tá? Então, esse Sublime Text 3 aqui, tá? O Filizilha é esse que tá aberto aqui. É o que a gente tem acesso dentro da hospedagem. Fechou? Bom, então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai... O primeiro que a gente vai usar é esse aqui, ó. Httrack. Antes da gente usar ele, a gente vai lá na Monetize. Deixa eu abrir a Monetize aqui. Pode ser Hotmart, Eduzo, o que você quiser, tá? Não tem erro. É... Ah, Edu, precisa ser só a Monetize? Não. Qualquer plataforma, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Loja. Só que é o seguinte, pessoal. Você tem que ver se o produtor, ele libera pra você fazer isso, tá? É... Agora que todo afiliado precisa, porque senão o Facebook bloqueia, provavelmente a maioria dos produtores, eles vão liberar essa... É... Você fazer isso, tá bom? É... Eu vou pegar esse daqui primeiro, vamos ver. Detox, Caps... Vamos lá... Vamos ver se tem alguma informação aqui do produtor. Ó... Proibido anunciar no LX, Mercado Livre, Bom Negócio e Sites Semelhantes, tá? Então, o termo de afiliação do produtor é esse daqui. Se ele colocar proibido clonar página, aí você já não vai fazer, tá? A gente vai fazer aqui, eu não vi nada demais aqui, né? No produto. E outra. É... O que a gente tá fazendo aqui, pessoal, é... É um teste, né? Na verdade, eu tô fazendo pra ensinar vocês. Então, o produto, você escolhe o produto que você quiser, tá bom? Ó, eu vim aqui, ó, em copiar, tá? Eu copiei o site do produtor. Vamos entrar lá pra gente ver, ó. Detox, Caps.com.br. Esse aqui é o site do produtor, certo? Vou clicar aqui em cima, vou copiar esse link. Agora a gente vai usar o HTTrek Website Copier, tá? Então, vamos lá. Vou puxar ele aqui. HTT. Aqui, ó. Incrível esse programa. É gratuito, tá, pessoal? Ó, avançar. Nome do projeto. Eu vou colocar aqui, ó. Projeto afiliação, tá? Projeto afiliação. Aqui embaixo, você coloca onde ele vai ficar o teu site. O meu tá no C2 pontos barra meu site. Mas aqui, você pode selecionar onde você quer que fique o seu site. Presta atenção onde você vai colocar, porque senão você não vai encontrar no seu site depois. Então, coloca no lugar que você vai encontrar, tá bom? Numa pastinha que você vai encontrar. Eu vou colocar avançar. Aí, aqui no meio, é onde você vai colocar o teu site, ó. HTTPS barra barra detoxcaps.com.br. Você vai colocar aqui o site do produtor que você vai querer clonar o site. Avançar. Concluir. Pronto. Agora, ó. Peraí que aconteceu algum erro aqui. Eu acho que deu problema no nome. Eu coloquei acento. Vou colocar um outro nome aqui. Vou colocar site para teste aula. Opa. Site para teste aula. Beleza. Tudo junto, sem acento, sem nada. Mesmo lugar. Vamos lá. Vou colar aqui o site. Vamos avançar. Concluir. Ó, ele tá baixando o site completo. Tá vendo? Agora não deu erro, ó. O problema era o acento em cima da pasta. Então, se acontecer isso, você se tira o acento, tá? Bom, pessoal. Eu vou esperar baixar todo o site aqui. Eu volto o vídeo, senão vai demorar muito tempo o vídeo. Fechou? Bom, pessoal. Completou aqui. Foi bem rápido, na verdade. Foi eu pausar e voltar que já completou. Vou apertar agora em concluir. Prontinho. O site inteiro já tá no nosso computador. Agora a gente vai fazer a alteração dele. Tá bom? Então, agora a gente vai usar qual programa? A gente vai usar esse daqui, ó. Sublime Text 3. Tá? Que é esse daqui, ó. O que a gente vai fazer para a gente chegar no site e alterar as coisas que a gente precisa? Você vai vir em File. Open File. Aí, ó. No meu caso, tá em meu site, tá? Então, você vai ter que encontrar onde tá o seu site. Ah, tá na área de trabalho. Tá no C. Enfim, o meu eu coloquei no C dois pontos, tá? Então, tá aqui, ó. C dois pontos. Meu site. E qual que é a pasta que a gente colocou? A gente fez aqui, ó. Site para teste aula. Né? Bom, pessoal, ó. Tá vendo que chegou várias informações aqui? Chegou várias informações aqui. Quando a gente for jogar o nosso site dentro do FTP, o que eu uso normalmente é esse daqui que tá aqui dentro, ó. Eu jogo isso daqui lá dentro e funciona perfeitamente. Caso você jogue e não funcione, você joga tudo isso daqui. Porém, ele vai pegar informações aqui que não... Na verdade, que não precisam, tá? Então, normalmente, usa só o que tá dentro da pasta que é o nome do produto. É detox. No detox, no caso, capso.com.br. Independente do nome do teu produto, independente do produto, você vai pegar essa pasta que tá .com.br, tá bom? Então, essas informações aqui, ó. Esquecem elas, tá? De começo, você esquece elas. Só se der algum problema no teu site, na hora que você for colocar e não funcionar, aí você tenta jogar tudo isso aqui lá dentro, tá bom? Mas eu recomendo você vir aqui na pasta do produto, porque aqui é mais certo que vai funcionar perfeitamente no seu FTP, fechou? No nosso hospedagem. Então, ó. Aqui já é o site completo aqui, ó. Do produtor. Ele é um WordPress, dá pra ver que ele tem WP Wordpress. É o site completo aqui, a gente vai agora vir com o Index. Normalmente, Index já ficam todas as informações, tá? Ó, aqui já tem tudo, todas as informações do site. Edu, eu não manjo nada de código, fica tranquilo. Não precisa entender nada de código. Só vai fazer o que eu vou te falar agora. Vamos voltar lá pra Monetize, tá? Vamos ver se eu sou afiliado a esse produto. O que a gente vai fazer aqui? Você vai vir aqui em link de checkout e você vai copiar o checkout. Ah, ó. Ele tem vários checkouts, tá? Então, esse produto vai dar um pouco de dor de cabeça pra gente. Vamos ver por quê. Ó, ele tem vários checkouts, tá? Então, se colocar o checkout errado, já era. Então, o que a gente vai fazer? Não tem problema, a gente faz junto. É até bom porque se você for pegar um produto que é mais... No caso, igual esse, tem mais variações, você vai conseguir fazer, tá? Eu ia colocar em um produto que fosse... Que tivesse só um checkout. Mas não tem vários, não tem problema. A gente faz junto e é bom que você também aprende aí. Então, vamos lá. É, ó. Como é que começa o checkout da Monetize? É assim, ó. App.monetize. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o programa, tá? Você vai apertar Ctrl F, Ctrl F, tá? F junto. Vai aparecer essa função aqui embaixo de busca. A gente vai colocar app. Ó, já encontramos aqui. Ó, você viu? Só coloquei isso. Já encontrou aqui aonde que tá o checkout da Monetize, ó. Eu vou copiar aqui. Ctrl C. Vou voltar. E vou colocar pra ver qual que é esse checkout. Ó, esse checkout aqui. É o de R$97,00. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Monetize, ó. R$97,00, certo? A gente vai copiar, ó. Você pode clicar aqui, ó. Copiar. Você vai voltar lá no programa. E, ó. Esse que tá aqui, ó. Você não pode excluir a aspa, tá? Você tem que excluir o que tá dentro da aspa até a outra aspa, ó. O que acontece? Você vai excluir, ó. Ele vai sumir. Vai ficar as duas aspas, certo? Ctrl V. Então, aqui agora, eu já coloquei na opção de R$97,00 o nosso checkout, tá? O meu checkout de link de afiliado. Você vai colocar o seu aí. Fechou? Ó, dá pra ver que aqui, ó. Facinho já tá em um outro checkout aqui embaixo, ó. Ai, Edu, não achei o outro checkout. Não tem problema. É só você vir aqui. Clica aqui na frente do app. E aperta Enter, ó. Esse é o nosso que a gente alterou. Esse aqui é o outro checkout do produtor. Então, eu vou vir aqui. Eu vou copiar isso daqui. Vamos lá de novo. Igual eu falei pra vocês. Foi bom que a gente pegou um produto com variação. Porque é igual. Ai, Edu, e se fosse um produto com só um botão de checkout? Já era. Já tava alterado. Você já colocou aqui o seu link. Então, estaria tudo certo. Você só ia colocar o pixel, tá? Ó, esse daqui, ó. De R$97,00 também? Tudo bem. Não tem problema. De R$97,00 também a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar. A gente volta lá. A gente coloca aqui o de R$97,00 também, ó. Exclui. Vai ficar só as duas aspas. Cola. Prontinho. Agora, vamos atrás dos outros checkouts. Ó, tem mais um aqui. Vamos copiar. Opa. Vamos copiar. Vamos jogar aqui. E vamos ver qual que é esse daqui, ó. Esse é o de R$147,00, tá? Então, a gente vai lá. Cadê R$147,00? Aqui R$147,00. Copiar. Aí, você volta. Prontinho. Colei o de R$147,00. Vamos procurar mais um check-out, ó. Eu cliquei aqui, apertei Enter, ele já busca, ó. Tem mais um aqui. Vamos ver qual que é esse. R$147,00 também. Então, a gente vem aqui e copiar. Pessoal, se fosse um produto que tivesse só um check-out, já tava pronto. Era só salvar isso e jogar no FTP. Tá um pouco mais trabalhoso, porque ele tem mais opção de escolha ali. Entendeu? Ó, cliquei aqui embaixo. Vou apertar Enter, já vai encontrar o outro, ó. Não tem segredo. Ah, tem um monte de código. Eu não entendo nada de código. Eu tô te ensinando aqui o que eu faço, que funciona perfeitamente. E eu não entendo de SSS, HTML. Meu conhecimento é muito pouco sobre isso. Então, você só precisa trocar os links e colocar os seus, tá? Ó, vamos ver qual que é esse daqui, ó. 197. A gente vem no 197. Copiar. Selecionar aqui, ó. Você tira, ó. Só vai ficar duas aspas. E você cola, tá? Não tem segredo. Vou apertar Enter. O outro tá aqui, ó. Vamos fazer nesse também. Vamos ver qual que é. 197 também. Então, vamos lá. Copiar. 197. Bora fazer um pouquinho mais rápido, tá? Agora que vocês já aprenderam, ó. Então, se fosse um... Ó, pra vocês terem uma noção. Se fosse um produto com um botão, mesmo que seja um botão copiado, que fosse um check-out, já estaria pronto. Ó, 297. Vamos lá. Mas eu acho interessante que aconteceu isso. É... Até pra você também. Tipo, pô, você pega um produto que é mais difícil, igual esse aqui que tem mais link. Você vai saber fazer, entendeu? Então, eu vou fazer, tentar fazer mais rapidinho aqui pra aula não ficar tão longa. Mas lembrando, pessoal, é... Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Você não precisa ficar contratando ferramenta cara aí. Ou usando também. Não cai nessa não de ficar usando coisa gratuita que não presta. Entendeu? Você tendo a sua hospedagem, você faz o que você quiser. Entendeu? Bom, aqui a gente não vai mexer em nada. É... Sempre, ó... Até eu vou ver se consigo voltar aqui. Ó, apareceu um app ponto, mas não é monetize. Então, se eu trocasse isso daqui, ia dar errado, tá? Então, ó, é legal colocar app ponto. Põe um M aqui, que já aparece monetize e não tem erro, tá bom? Eu acredito que isso daqui foi o que a gente já trocou. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir aqui pra não ter erro, né? 97, ó. Acabou o checkout de SE. Vamos voltar lá. Ó, SE 69392. SE 69... É, então assim, a gente já trocou. Então tá, ou seja, colocamos todos os checkouts que precisavam aqui, tá bom? Ou seja, já alteramos. Se fosse um site com um botão e um checkout, a gente só ia trocar os links do checkout, igual a gente tá fazendo aqui. Porém, seria um link só. Como são... tem várias variações aqui de escolha na página, então a gente tem que trocar pra não dar erro, tá bom? Beleza, e agora? Agora a gente vai escrever aqui na busca Facebook, ó. Olha que maravilha. Aqui já tá o pixel do Facebook. Galera, vocês não tem noção o que é você ter uma estrutura, mesmo que seja de afiliado, tá? É... você tem a estrutura, você tem o seu pixel. Por mais que você... É... Seja um afiliado, você vai ter a sua estrutura, o seu pixel, as suas informações. E você não vai precisar... É... ficar... Mandando pra página do produtor e não ter informação de pixel, tá bom? Ó, o pixel ele vai tá aqui, ó. Ele começa aqui e vai até aqui, tá? Toma cuidado pra você não errar, ó. Ele inicia com essa chave aqui. Aí vem Facebook Pixel Code, ó. E finaliza aqui embaixo, bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha página do Facebook. Tá, ó. Já tá... Aqui já tá... É... Verificado o meu domínio. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um pixel aqui agora. Vamos lá. Vou criar um pixel. Ó, vou colocar pixel afiliação. Não, não vou colocar afiliação não, que tem acento. Pixel... Vou colocar assim. Aqui não precisa colocar nada aqui embaixo, tá? É opcional. Se quiser colocar também, pode colocar. Não vou colocar nada. A gente já verificou o domínio. É... Configurar pixel agora. Adicione o código usando a integração de parceiro. Adicione manualmente o código. Ó, lá eu acertei em avançar, tá, pessoal? Então, você vai clicar lá em avançar. Eu vou colocar assim. Clica aqui, ó. Adicionar manualmente. Vai aparecer o código do pixel. Você clica aqui e ele copiou. Você volta pra cá. Volta. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo que tá o cinza aqui, ó. Presta atenção. Tá o cinza aqui, ó. Facebook Pixel Code. E aqui, ó. End Facebook Pixel Code. Você vai selecionar de um cinza até o outro. Deletar. E colocar Ctrl V. Tá bom? Você vai colar o que copiou, ó. Ou seja, aqui já tá ativo o nosso pixel. O meu pixel já tá aqui nesse site. Do... Que a gente clonou. O meu link de afiliado já tá aqui nesse site. É... Ai, Edu. Mas já tá tudo certo? Tá certo. O máximo do máximo você vai verificar depois. Que é super tranquilo. A gente vai lá ver na barrinha se tá tudo certo. A gente confere o número do pixel. Ou melhor, o número do check-out. Porque são vários check-outs. Mas é isso. Tá vendo? Não tem segredo. Você não precisa contratar a ferramenta cara pra fazer isso. A gente vem aqui em File. Save. Tá? File. Save. Ah, eu quero ter certeza que salvou. File. Save as. Ó. Site para teste aula. Detox Cap. Onde a gente entrou. Cliquei aqui na página inicial. Save. Sim. Então, maravilha. Já tá salvo. O que a gente vai fazer agora? Você vai clicar no FileZilla aqui. Você vai clicar em cima do seu domínio que você tem aqui no FTP. A pasta tá limpa porque eu excluí o que tava aqui dentro. Aí, aqui é o seguinte, ó. Você vai usar essa função aqui de baixo. Não é de cima não. Tá bom? Tá vendo? Tem três pontinhos aqui. Você vai escolher aonde tá o seu site. Eu recomendo você colocar no C2 pontos. Por quê? Porque, ó. Aqui é o meu C2 pontos. O que é C2 pontos, Edu? C2 pontos é isso daqui, ó. Meu computador C2 pontos. Criei aqui uma pasta meus sites. E maravilha. Aí, ele já aparece aqui no C2 pontos, tá? Quando você clica nesse pontinho, ele volta pra uma configuração anterior, ó. Tá vendo? Ele tá mostrando meus HD aqui, ó. Então, eu venho no C2 pontos. Aí, agora eu vou vir aonde? Meus sites, tá? E aonde é que eu coloquei ele? Sites para teste aula. Beleza? Então, ó. Aqui já tá as informações do site que a gente... É... Puxou, né? Clonou do produtor. Alterou o link de checkout. O link... O pixel. Colocou o pixel. Ou seja, tá pronto pra anunciar. Prontíssimo pra anunciar. A gente só vai verificar se tá tudo certinho no checkout. Pra você não dar comissão pra outra pessoa. Então, ó. Você seleciona todas as pastas e você joga dentro... Ó. Você joga dentro... É... Do seu domínio, ó. Que é o domínio. Maravilha de produtos. Eu tô jogando aqui dentro. Ou seja, o site ele já tá subindo. Por que que eu falo que é bom você ter só hospedagem? Meu... Você tem um domínio do negócio inteiro. Você tem um controle do negócio. Tá vendo? Eu baixei. Eu alterei. Eu tô jogando. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste. Você vai ver que o site vai ficar idêntico ao site do produtor. É... Vai ficar a mesma coisa. O site do produtor tem... Digamos que ele tem um botão do WhatsApp aqui embaixo. O que que eu faço se o site do produtor tem um botão do WhatsApp? Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se tem botão do WhatsApp. Eu acho que não. O que que eu faço se o site do produtor tem um botão do WhatsApp? Vai chamar o produtor? O que que você faz aqui no teu programa no Sublime Text? Você vai apertar CTRL F e vai colocar o WhatsApp. Ó, não tem nada. O tem. Não, não tem nada. O tem. Tem sim. Tem sim, pessoal. Ó, a gente... Foi até bom acontecer isso daqui pra gente aprender. Fechou? Então, ó. Foi bom acontecer isso daqui porque a gente vai aprender agora. Edu, eu quero colocar o meu número. Quando o cliente chamar, pô, eu tô fazendo a divulgação. Quero que ele me chama pra eu fazer a venda. Então, o que que você vai fazer? Aqui, ó. Você vai colocar o seu número, tá? Aqui tá o número do produtor. Você vai apagar. E vai colocar o seu. Porém, presta atenção. Você tem que colocar exatamente como que tá aqui, ó. Pra poder funcionar. Então, ó. É... Nove, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. São um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Colocando um número qualquer pra gente fazer o teste. Aqui é a mesma coisa. Tô fazendo... Coloca o número qualquer pra você ter teste. Você tem que colocar na mesma ordem, tá? Não apaga o negocinho do meio aqui, ó. Não apaga nada. Beleza? Apesar que eu acho que isso daqui é do rodapé, hein, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é do rodapé. É do rodapé, ó. É do rodapé. Mas, de qualquer forma, a pessoa vai e te chama no WhatsApp, tá? No seu WhatsApp. É... Ah, Edu. Tem a bolinha do WhatsApp do lado da página. E agora? O que que eu faço? Não tem problema. Você vai colocar o WhatsApp... Deixa eu ver se tem. Não. Vai colocar o WhatsApp, aí vai ter algum código e um número. Você vai lá no número e coloca o seu. Prontinho. Independente se for em página... Independente se for em página aqui no computador ou se for no celular, a pessoa clicou no botão, ela vai te chamar e não tem segredo, tá? Não tem erro. Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que já completou aqui o nosso site. O nosso site já subiu, tá? Então, agora a gente vai acessar ele e ver se ele tá igualzinho o site do produtor, ó. Então, vamos lá. É... Maravilhasdeprodutos.com.br Pessoal, vocês viram o que aconteceu no negocinho, aí? Foi até bom acontecer isso daí. Ó, o que que aconteceu, Edu? Ele... Quando eu coloquei aqui a página inicial, ele jogou, ele direcionou a página pra cá, tá? Então, como que ficou o nosso link? Maravilhasdeprodutos.com.br, barra detoxcaps.com.br Ah, como que eu tiro isso? Vamos ver aqui o que que eu fiz de errado. Ah, olha só. Foi até bom acontecer isso pra vocês aprenderem também. O que que eu fiz de errado? Lembra que eu falei que era pra colocar só a pasta? Eu coloquei tudo. Aí acontece aquele direcionamento. Então, eu vou deletar tudo. Foi muito bom acontecer isso pra vocês aprenderem também. Porque vai dar algum erro desse você lá, você sozinho. Como que você vai arrumar? Você não vai saber arrumar. Foi bom que aconteceu. Eu selecionei tudo, apertei delete. Foi bom que aconteceu pra você saber realmente como resolver, tá? Pessoal, pra vocês andarem com as próprias pernas e não precisar de pagar nada a mais aí pra ter plataforma, ou usar site gratuito. Então, tem que ser profissional. Tem que ter sua hospedagem. Você tem que dominar ela, fechou? Prontinho, pessoal. Já excluímos. E agora a gente vai colocar de novo. Porém, presta atenção. Você viu, né? Eu coloquei tudo isso daqui e deu erro. Na verdade, não é que deu erro. Ele direcionou, ele apontou pra cá, ó. E a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa entre no nosso domínio e já vê o site completo. Fechou? Então, a gente vai clicar aqui em detoxcaps.com.br. Você vai selecionar tudo aqui dentro e vai jogar aqui no seu domínio. Gente, isso aqui é tão legal que é o seguinte. Você tem um domínio, certo? Você pode ter um domínio padrão e você pode fazer teste de produtos, tá? Então, é... Ah, divulguei esse produto, não vendeu. Beleza. Vem aqui, seleciona tudo, deleta, faz, clona outra página, puxa outra página, altera os links de checkout, coloca o seu pixel e tá tudo bonitinho, tá? A não ser que seu domínio seja... Você tomou muito bloco no Facebook, seu domínio tá queimado. Aí, você contrata um outro domínio. Bom, pessoal, já terminou, tá? Agora, a gente vai fazer o teste e ver como que vai ser, ó. Vou abrir aqui. Então, vou colocar de novo. Vou colocar o meu domínio de novo, tá? Dei o Enter no meu domínio. Vou até fechar aqui e abrir de novo pra vocês verem, ó. Eu vou colocar essa aba do lado do site. www.prontinho. Olha que legal. Ele já entrou o certificado de segurança, o SSL. O site idêntico, idêntico ao do produtor, ó. Esse aqui é o do produtor, Detoxicaps. Esse aqui é o nosso. Tá idêntico. Aqui estão os checkouts, ó. Tá vendo, ó? A gente vai conferir, tá? Os links de checkout, ó. Esse daqui é o SE69392. Vamos lá. Bom, pessoal. Você vai conferir aí, tá? Porque se não for ficar aqui, vai demorar demais. Mas, enfim. Aqui, ó. Eu já vi que esse tá certo. Esse daqui é o checkout certo. Caso tenha faltou algum checkout ou tá algum checkout errado, é só você vir aqui, colocar de novo app.m.monetize. E você vai ver todos os links, olha. Tá? Você vai conferir os links e vai ver se tá indo pro seu link de checkout pra você conseguir ganhar sua comissão. Mas, olha isso, galera, ó. Olha isso. O site perfeito. Olha isso. O site perfeito em minutos, tá? Demorou mais? Porque, olha só. Tudo funcionando. Setinha. Os botões. Tudo perfeito, tá? Aqui, ó. Formas de pagamento. Tudo funcionando perfeitamente. Ai, Edu. Mas funciona perfeito só no computador? Não. Olha aqui, ó. Modelo para celular. Olha aqui, ó. Perfeito. Ele já ficou mobile também. Então, galera, não vai nessa de, ah, vou comprar uma plataforma que falaram que faz tudo. Olha isso aqui, já fez tudo. Você não gastou nada, entendeu? A única coisa que você vai precisar ter é a hospedagem, que é o que eu super indico você ter. É de extrema importância você ter uma hospedagem. Você ter um controle do que você faz. Mas não deixar o controle das suas coisas na mão dos outros, tá? Ah, tô usando click page, não sei o que, meu. Para. Você não tem um domínio do negócio aqui, ó. Ah, não quero mais esse site. Vou baixar outro. Igual eu já baixei outros aqui, ó. Baixei outros aqui, ó. Score. Eu entro aqui, copio isso daqui, delete isso daqui, ó. Aperto o delete, ele some, fica sem nada. Copio isso aqui, altero o meu link de checkout, altero o meu pixel, jogo aqui e atualizo a página. Aí, aqui, ó, onde no mesmo domínio já vai estar o outro site aqui perfeito para eu estar rodando, tá? Então, pessoal, é isso. Aqui você já vai ter a sua estrutura própria, tá? Funcionando perfeitamente. No Facebook já vai estar validado o seu domínio, tá? O seu domínio já vai estar bonitinho aqui funcionando. Você já vai ter o teu site aqui rodando. É só você criar a campanha, tá? Olha só, gente, ó. Ó, idêntico, ó. Ó, idêntico, ó. Tá? Se eu colocar um do lado do outro, você vai ver que é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Um, olha aqui o outro. Mesma coisa. Tudo funcionando. Tudo bonitinho. Então, ele copia o site total, tá? Para você ter uma noção, eu copio um site desse, faço alteração em menos de cinco minutos. Em menos de cinco minutos, está pronto para eu divulgar e fazer venda, tá bom? Com o tempo também você vai pegar essa habilidade, você vai conseguir trocar, nossa, rápido, 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 rápido o seu site, tá bom? Então, esse teve um pouco mais de dificuldade, teve um pouco mais de check-out aqui para trocar e tudo mais. Mas, normalmente, é um botão que você troca, ou tenha três botões na página, você troca, mas é o mesmo link, você vai lá e troca. E tá tudo certo. Confere depois os links para não ter problema de você esquecer o botão, a pessoa clicou, comprou e você não ganhar a sua comissão, tá bom? Olha, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Eu tive problema aqui com a câmera, tive que regravar, gravar de novo. Então, eu fiz com muito carinho. Deixa um comentário aqui para a gente, tá? Fala aí o que você achou, se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E, meu, boa sorte e muito sucesso, que esse ano vai ser um ano incrível para você no marketing digital e na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus e até mais.